Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar de um assunto muito importante que é a BNCC. Para quem não conhece, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento normativo para a elaboração de currículos e práticas pedagógicas nas instituições de ensino da rede pública e também da rede privada. Ela foi homologada em 2017 e a partir de 2019, todas as instituições de ensino deveriam alinhar os conteúdos a ela. A BNCC conta com 10 competências gerais que garantem desde a educação infantil o pleno desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação de um ensino-aprendizagem de boa qualidade e com base sólida. Essas competências também estabelecem diversas condições de aprendizagem com significados amplos que agregam o conhecimento do aluno e, ao mesmo tempo, lhe proporcionando ser o protagonista de todo esse processo. Olha só que maravilha, gente! Todas as práticas docentes, quando alinhadas à BNCC, permitem traçar um caminho que oportuniza o aluno a exercer os mais diversos saberes. Entre eles, nós podemos citar o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, afetivo emocional, senso crítico, reflexivo, entre outros. Então, a BNCC se tornou uma ferramenta indispensável para as práticas pedagógicas e, para baixar ela, é muito fácil. Você vai no Google, digita BNCC em PDF, que automaticamente irá aparecer para você baixar e começar a usar. Estude, estude muito todos os códigos, habilidades, que isso é muito importante para você. E, na BNCC, você encontrará códigos alfanuméricos, que são compostos por pares de letras e pares de números, que eu vou falar um pouquinho deles agora para vocês. O primeiro par de letras indica a etapa de ensino em que aquela criança ou que aquela turma se encontra. Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, nós temos o ensino fundamental. Se for o ensino infantil, teria as letras EI. O primeiro par de números indica a série ou a faixa etária ou idade que a criança se encontra. O segundo par de letras indica a matéria, ou seja, o campo de experiência, que, nesse caso, do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é a matemática, por isso, identificado com as letras MA. Se fosse língua portuguesa, seria LP. E, por último, nós temos o segundo par de números que indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo ou faixa etária. Então, você pode me dizer, Marta, mas e se eu não conseguir decorar toda essa posição de números e tals? Por isso que é muito importante você baixar a BNCC e fazer o uso dela, pois a BNCC realmente te norteia, que tipo de atividade deve ser trabalhada ali com o aluno, e é maravilhosa e indispensável nas nossas práticas pedagógicas. E aí, gostou do vídeo? Então, deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram também, que todos os dias eu estou colocando muitas dicas de atividades no feed. E é isso, um beijão e até a próxima!